Divino Companheiro Já desce parte toda sombra, já tenho luz, ó luz bendita, o amor Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me, até chegar Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, meu Salvador